Fala pessoal, hoje estamos aqui com mais um capi episódio do nosso podcast Teosportes, com dois convidados especiais aí, nós vamos tratar de um assunto hoje muito importante no esporte, principalmente em Endurance, nós vamos falar um pouco sobre lesões, então nós vamos ouvir aí dois médicos atletas aí que daqui a pouco estarão se apresentando, estou aqui também com o meu sócio Tiago Leite. Fala aí pessoal, Tiago Leite aqui, mais uma vez juntos, o Théo já introduziu, a gente vai falar de um assunto super importante, que para quem tem é chato, não é? A gente fica parado, mas vamos se apresentar aí, fiquem à vontade, contar um pouquinho aí quem são vocês. Quer começar, Paulinho? Pode começar. Então, meu nome é Tiago Bão, acho que antes de falar que eu sou médico, vou falar que eu sou aluno, Théo Esporta. Boa. A gente está na tela. Trio atleta e corredor. Exatamente. Várias provas no corrido. E é bom que sente na pele, né? Total, total. A gente vê um pouco isso dos pacientes, né? Os pacientes falam, ó, estou aqui porque você faz triatlon também, estou aqui porque você corre também. É, o sentir na pele, agora nós somos treinadores, o sentir na pele para prescrever é muito importante. Sim, sim. E aí minha formação fora do esporte, né? Eu sou mestre e doutor em ortopedia pelo UFMG, sou especialista em pé e tornozelo e com foco em ortopedia esportiva, né? E trabalho na clínica Vítico, meu sócio, que é o Paulo Randal, que está aqui comigo, meu grande amigo, parceiro de treino. Prazer, meu nome é Paulo Randal, né, gente? Também a primeira coisa é aluno da TEL e a gente começou, o triatlon foi junto, eu e o Tiago, tanto que a gente começou na TEL em 2020 correndo, depois fomos para o tri e aí hoje em dia a gente está fazendo muita prova e além disso também sou ortopedista, cirurgião de mão, atender especialista em esporte também, também sou mestre e doutor pelo UFMG. E aí a gente vê que o esporte muda demais mesmo, é o que o Tiago falou. Muitas vezes o paciente chega pra gente, pô, eu vim você porque eu sei que eu não vou ter que parar. A pior coisa é a gente escutar, três semanas, seis semanas, todas as semanas sem correr, sem triatlon. Exatamente. E aí, agora já com umas vagas, esse ano até pelo TEL a gente conseguiu fazer um triatlon, conseguir até vaga para o Mundial, achei bacana demais, e fazer uma maratona, que vai ser o primeiro desafio. Cada vez a gente vê que dá para desafiar mais no esporte e isso ajuda bastante. Exatamente. E a gente que está no esporte, hoje nós vamos falar muito sobre o esporte mesmo, que a gente está na prática e do dia a dia, que é a corrida e triatlon, e são duas modalidades que a gente viu nos últimos anos aí, tanto o corrido como o triatlon, um crescimento assim, fora da curva, né? Até o próprio triatlon, que é a modalidade mais difícil, não só de praticar, como também financeiramente, mas também é uma modalidade até, no Brasil principalmente, cresceu muito. A corrida no mundo inteiro é coisa louca hoje, a turma toda querendo correr, né? O quanto que esse esporte, não só da facilidade de praticar, mas também como que ele... É o esporte que a gente fala, individual, mas coletivo que existe. Então, isso tudo... Aí até para a gente começar, como que vocês estão enxergando isso aí, em cima desse crescimento de esporte, a medicina, a lotação de atletas atrás dos médicos, querendo que a receita é milagrosa. Isso também, eu acredito, principalmente na parte da medicina, da fisioterapia também, processo deve ser, assim, uma demanda hoje muito grande, né? Sim, a demanda tem aumentado bastante e, geralmente, o aluno, o atleta, ele não quer ter lesão, óbvio. Ninguém quer, mas quando tem, geralmente, até a gente vê, porque muitas vezes ele procura sempre o fisioterapeuta mesmo antes, porque já tem um acesso mais fácil, geralmente faz uma reabilitação. E aí, para procurar um ortopedista mesmo, ele tem um pouco de medo, porque é o que eu acabei de falar, né? Ele já chega com medo e fala, pô, vou lá, vou ter uma lesão, vou ter que parar. E vai lá no último estado. Exatamente. Aí já chega numa fase que fica mais difícil a gente tratar. Quando chega, hoje em dia eu falo muito, se a gente previne, começou a ter uma dor, você avalia, muitas vezes você não tem que ficar parado, volta normal para o esporte. Eu mesmo, particularmente, já tive algumas lesões minhas, e aí, mas quando você está ali treinando, você vê que muitas vezes você não sente nada, e às vezes já vem muito rápido. Exatamente. Contesta com a gente. Só que quando começa a dor, você ainda quer dar uma esperada, tudo. E aí, quando ele já chega, muitas vezes já está com uma lesão maior. O que eu falo, quando a gente previne até e vê que tem alguma coisa diferente, é sempre bom olhar, né? Ótimo. E falando disso, é legal, eu sim, já falei isso algumas vezes com o Paulinho, o tanto que fazer esporte me melhorou como ortopedista. Porque, assim, esse negócio que as pessoas vivem mesmo, ah, não, fui no ortopedista e ele falou para eu parar de correr. Isso é frequente mesmo, mas se a gente for entender, talvez aquele ortopedista que esteja falando aquilo, ele está falando isso porque aquele é o conhecimento que ele tem mesmo. Ortopedia esportiva é uma especialidade recente. Sim. Assim, a gente tem escolas de formação mesmo de ortopedia esportiva no Brasil, assim, tem 10 anos, talvez menos, e assim, de forma disseminada, e de cultura na população, é muito recente. Então, assim, a maioria mesmo dos profissionais tem a ideia de que esporte é incompatível com qualquer tipo de lesão. E, óbvio, com o avanço das coisas, a gente vê que isso não é verdade, né? Então, estamos aqui como prova vivo para falar que nem todo ortopedista vai falar que qualquer lesão vai parar de correr. Pelo contrário, a gente vai tentar ajudar aquele atleta a voltar a correr o mais breve possível com saúde. Sim. Sem tentar fazer algo que vai prejudicar a articulação dele ao longo prazo. E hoje a gente tem visto até algumas linhas que a própria atividade ajuda no processo de recuperação, né? Tem muitos médicos e fisioterapeutas, né? Igual o Paulinho citou, que vão nessa linha, assim. A gente não precisa parar, reduz às vezes um volume, uma intensidade ali e, claro, vai tratando, né? O Paulinho abordou até um tema e, assim, até do ponto de vista da medicina, né? Pensando, assim, numa evolução. Às vezes o cara começa com um cansaço, gera uma dor e isso aí vira uma lesão. Então, do ponto de vista da medicina, assim, como que o atleta consegue identificar, talvez, o que é cada coisa ou, assim, como não deixar chegar no último nível, né? Quando muitas vezes é importante falar, às vezes, com o treinador ou procurar um médico. Existem sinais disso, fatores que, às vezes, é importante o atleta levar em conta para não deixar chegar num caso de uma fratura por estresse muito grave, aqueles estágios que cada vez que ficarem três, quatro meses parados. Como que funciona nesse caminho, digamos assim? Então, geralmente, quando o treino começa a ficar, a fadiga é normal, né? A sobrecarga, você fazendo um ciclo, por exemplo, na maratona, a gente no triatlo, 73, um full, é lógico que vai ter uma fadiga. Mas se tem uma dor persistente, algum local ali, você tem que avaliar. Porque, com certeza, tem algum processo que o corpo está falando que tem que ser avaliado, né? E, geralmente, isso aí, às vezes, nem é tanto tempo. Mas, questão de uma, duas semanas ali persistente, já pode ser um sinal de alerta, né? O que eu vejo, assim, não sei se você vê, assim, quanto maior a experiência do atleta, talvez, assim, ele vai quando ele fala assim, ó, agora eu sei que tem algo de errado acontecendo, né? Porque se tem alguma coisa que é comum, é uma doença que existe, né? Que é a dor muscular tardia. Então, muscular tardia e esportes estão relacionadas. Vocês treinadores sabem, talvez, muito mais do que nós, médicos, a instruir o atleta de como evitar com que isso possa acontecer, né? Formas de treinar e formas de recuperar depois. E o que eu tento instruir muito, principalmente para aquelas pessoas que estão começando, é identificar os fatores de alarme, né? Os fatores de risco para ele diferenciar uma dor muscular tardia ou uma dor de fadiga de uma lesão. Que é uma dor que não melhora com repouso, uma dor que não melhora com analgésico simples, uma dor que vai impedir aquela pessoa de andar, uma dor que vai acontecer no momento noturno, né? Então, uma dor que foge de um padrão habitual de intensifica com atividade, depois para, ou que repouse e melhora, que são características benignas. Então, que fugir muito disso, né? Vai precisar, sem dúvida, de uma avaliação. Um alerta, né? Porque o que a gente acaba percebendo, muito desculpa, Tietel, é que, principalmente, o cara, quando ele começa, ele acaba passando por cima disso tudo, porque ele quer evoluir muito rápido. E ele, não, estou melhorando, ah, não, isso não é nada, isso não é nada. E, muitas vezes, ele acaba deixando estourar uma situação que, às vezes, era dois dias ali, um repouso ali rapidinho, que ele já estava novo em folha, né? Isso aí é o nosso grande trabalho, a gente sempre prioriza muito isso. Entre outras orientações, qualquer tipo de dor, desconforto, sempre comunica, vamos estar conversando, para não deixar isso evoluir. Ah, treinou terça, doeu. Quinta, doeu. O sábado, doeu, opa, vamos ver se procura alguma coisa. Mas, muitas vezes, até para a gente, a pessoa só vem contar quando o negócio já descambou, já tipo assim, eu não estou conseguindo pisar. Aí você fala assim, é, pô, liga lá para os meninos. E agora é com eles. Eu acho que é o grande erro que acontece, exatamente. Eu acho que é o medo da comunicação, né? Que o aluno, o atleta, em qualquer nível, principalmente, eu acho, os mais avançados e mais disciplinados, eles ficam um pouco com medo de falar o início de uma dor. Ah, não, mas se eu falar, o Theo vai diminuir o meu treino, vai diminuir a minha intensidade. Então, ele fica com aquele receio. Aí, infelizmente, ele vai empurrando, empurrando. Aí, quando ele fala com a gente, ou procura medicina, já está naquele alerta que é parar, ou então tem que tratar urgente. Então, é isso que eu vejo, que é um grande também defeito que os atletas, em geral, têm. De demorar essa comunicação. Tem hora que a gente pode fazer um ajuste de poucos dias ali. Eu te falei, não vai perder. Tem hora que ele vai até ganhar para frente. Mas só que é difícil, principalmente, o atleta muito disciplinado entender isso aí. Do importância da recuperação, né? De dar um tempo ali para o corpo. O corpo está te dando um alerta. Então, vamos parar um pouquinho para ele... O que eu vejo muito é que, quando está entrando em algum ciclo, o aluno já está mais focado e não quer ter essa lesão. E aí, até já aconteceu, de falar, não vou falar não, que acho que esse aqui é só hoje. Então, vou esperar, ver se amanhã... Aí você vê que começa a ficar constante. Você fala, não dá. Igual o Thiaguinho falou também. Quando é um atleta mais antigo, que conhece muito mais o corpo, ele já sabe o que está acontecendo. Um atleta mais novo, ele não... Começando a menos tempo, ele não sabe também. Às vezes, uma fadiga, ele acha que é uma fadiga, não é? Isso também a gente vê. Mas o atleta é muito focado perto do ciclo, aí é que ele não quer ter essa lesão, então, aí ele vai postergando um pouco. Mas hoje em dia, a gente conversando, eu acho que é muito psicológico. Se você conversa com a pessoa e fala, pô, olha isso aí, dá para você continuar o treino normal, só que, às vezes, num treino de terça-feira, diminui um pouco o volume, aí entende melhor, aí isso ajuda bastante. Eu acho isso aí fundamental, porque muitas vezes a gente pega o cara que trata ou não trata, para ou não para. Então, assim, agora, chegando em Berlim, chegando em Chicago, chegando em Buenos Aires, é epidemia de gente no consultório. Ficoterapia e ortopedia. Ficoterapia é uma milagre. Eu quero é correr. Não, mas não quero. Você se vira e eu vou largar, dia tal. O problema é seu. Exatamente. Você vai falar, ó, a minha vaga lá, como mágico no circo de solé, não saiu ainda, né? Se vira. Mas o que eu acho que é importante dessa história, é o cara não deixar chegar nesse momento no para ou não para, porque, assim, é história abatida. O cara começa com uma dor que ele já sabe que é uma lesão, então vamos colocar uma canelite, ele para três dias. Aí volta, aí sente dor de novo. Aí ele acha que três dias não é suficiente. Aí ele decide parar cinco. Aí ele corre de novo. Ah, mas não foi suficiente também. Aí ele para sete. E vai fazendo, às vezes, uma coisa muito arbitrária, e quando ele vê, passaram-se quatro semanas que ele está no para ou não para, com dor ainda, sem tratamento. E aí passaram os quatro semanas. Se a gente tivesse tratado direitinho nessas quatro semanas, com tempo orientado de interrupção ou controle de carga, o cara já estava bem. Então essa enrolação, né? Tentar não ver o que está acontecendo ali, acaba atrapalhando no final das contas. Não, perfeito. E do ponto de vista, assim, né? Falando especificamente de lesões, né? A gente está falando aqui de corrida, de triatlon, né? O triatlon, logicamente, envolve a natação. O que vocês percebem que são lesões mais comuns, assim, talvez em cada modalidade ali, assim, falam assim, ó, esse aqui é a medalha de ouro da corrida, do triatlon é batata, é 90% é isso. O que é mais relatado nos consultórios? Qual que é as lesões campeãs aí das modalidades? O Tiaguin pode falar mais da corrida, né? De membro inferior. Mas, por exemplo, na natação, eu atendi no patinho, atendi no nítico e dado o ombro demais, porque muitas vezes o triatleta não é nadador. E aí ele começa... Muitas vezes na maioria, né? Mas ele nunca teve nada ligado a isso aí, né? É, e aí não está acostumado. E aí a gente, teoricamente, no triatlon, a gente só nada é crau, porque aí você vai fazendo a prova, ainda mais que está começando, e a sobrecarga que dá principalmente do manguito, ele é muito grande. E às vezes, não é tão comum, né? Mas muito jovem, às vezes, quando começa pode ter uma instabilidade. Do ombro já ter saído do lugar, ou mesmo ele teve na adolescência, assim, depois, quando mais velho, começa a ter. Isso aí é o mais comum mesmo na natação. E na bicicleta, às vezes o que dá, muitas vezes é neuropatia, é compressão de nervo. Principalmente o nervo na. Você começa na bike de road ali, fica o tempo inteiro, né? Na posição, tentando ficar mais aero, que é só na road, acaba dando uma compressão no nervo na. Quando você vai para a TT, isso é tranquilo que você tira. Mas muitas vezes, você só acolchoar, pegar, usar a luva, e pegar melhor na bike, mudando um pouco a posição, isso melhora. E do ombro também, você tem que fazer um fortalecimento do manguito, que ajuda bastante. Perfeito. Eu acho que é isso, né? Você tem vez uma divisão que é boa, porque assim, natação, bicicleta, lesões de membro superior, muito mais comuns, né? E ir da corrida de membro inferior, muito mais comuns. E na corrida, carro-chefe de todos, a medalha de ouro, é a canelite. É a bendita dor na canela. Mas a dor na canela, a gente tem, né? É isso. Se você apertar a canela em qualquer corredor, ele já vai. Já vem. É isso. Mas aí tem que diferenciar essa dor e... Exato. Assim, uma sensibilidade na região da frente da canela, a gente fala da região anterior, ela é extremamente comum. E muitas vezes, até associada a exames, uma alteração de sinal ali naquela região, é comum ver. Por isso que a gente fala muito assim, chega o atleta lá, pô, tô com uma reação de estresse, uma fratura de estresse lá, com uma coisa que a gente chama que é desconexão clínico-radiológica, que é, o exame fala uma coisa, mas o atleta tá muito bem. A Claudinha, senhora sua esposa, a gente já fez alguns cuidados dela muito nesse contexto. A Claudinha, se eu não me engano, foi em Fortaleza que ela pegou o troféu, não sei se foi primeira, etc. Ela fez com uma ressonância magnética do fêmur, que assim, contraindicaria a prova. Fratura por estresse, é. Mas ela tava ótima. Então assim, como que essa identificação dessa desconexão é importante, né? E uma coisa pra falar de canelite que é importante, e aí? A dorzinha na canela, é ou não é? Como diferenciar? É o tanto que isso vai tá impactando no treino. Então, uma dor ou uma sensibilidade leve. Pra sensibilidade, a gente costuma falar assim, de 0 a 10, isso é menor que 2, 3? Sim? Ok. Essa é uma dor que a gente pode observar. Não, é uma dor 7. Não, é só uma dor já mais grave. Essa dor deve ser avaliada. Essa dor melhora após o início da corrida, após o aquecimento ali, no segundo quilômetro, essa dor some? Essa dor, quando aumenta muito a velocidade ou aumenta muito o volume, ela intensifica ou ela não aparece? Porque se essa dor aparecer com a velocidade, se essa dor aparecer com o volume, se essa dor não melhorar com o aquecimento, e se essa dor permanecer após o treino, aí é sinal de que a gente está começando com um problema e não só com aquela sensibilidade normal, né, que os corredores têm. Em relação ao joelho também... Campeão, né? Quadril também. Quadril, né? Dá pra correr com prótese? Quadril, eu sou experiente. Tem uma prótese de quadril aqui. É isso. Eu convivi muitos anos com a bendita artrose, né, até que chegou num ponto que eu falei, tem que colocar a prótese. Mas graças à medicina estamos aí. E dá pra ver a melhor. Isso é que é o mais importante. É a importância da medicina aí. Legal. O quadril mesmo, eu particularmente já tive umas lesões e foi praticamente no quadril, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, a biomecânica, né? Que às vezes, se o corredor fizer uma avaliação biomecânica, isso ajuda bastante. Porque às vezes é o tipo de pisada, é o tipo de passada, né? E aí, um descontrole, uma falta de fortalecimento de uma região ou outra acaba sobrecarregando, né? E aí, eu mesmo, particularmente, o fortalecimento foi o que ajudou pra prevenir essas lesões. Porque, às vezes, não tem nada de membro inferior, de pé, mas o eixo muda alguma coisa e isso aqui atrapalha bastante, né? E de joelho, campeão, né? Do joelho ou medalha de prata toda, né? Tem de patelar ou não? É o nome da banda imitipial, né? A famosa dor lateral, né? É o joelho do corredor, né? É a famosa dor lateral. Não tem jeito. Tô com cinco lá. E essa castiga mesmo o corredor, né? Castiga. Que ela, você tira a dor, mas você começa a correr alguns minutos sem ela, mas passa 20, 30 minutos ali, ela vem e assim... Essa é uma dor que o corredor fala assim, cara, não, não é possível que isso aí é só uma inflamação da banda. Tô com alguma coisa muito estragada dentro do meu joelho, que a dor realmente é muito grande, né? É a forte de ativo. O que ainda vai cair, né? Exatamente. Vai ter ainda, mas a gente tá falando aqui um pouco das lesões e Canelite, que é a campeã, né? Claro, é uma coisa que a gente bate muito na tecla, isso tudo que você falou, essa questão da dor, mas eu também acredito muito na mudança da... Se é uma dor que tá te fazendo mudar o seu jeito de correr ou de treinar, também vale a pena dar uma observada porque não é normal, né? E o Paulinho até tocou ali no ponto de prevenções, né? O fortalecimento, o carro-chefe principal, como que vocês avaliam, assim? O que seria importante pra evitar chegar nesse nível? Então, o fortalecimento, não sei, fazer um trabalho de fisioterapia alinhado ali, falando um pouco dessas principais lesões, né? Talvez especificamente. Como que a gente consegue fazer um trabalho ali paralelo para evitar que essas lesões aconteçam? uma vez que a gente vai treinar para maratona, para o triatlon, o volume vai aumentar, a intensidade vai aumentar. Muitas vezes, nós não estamos, assim, digamos, preparados para isso do ponto de vista de não fomos atletas, né? A gente caiu de paraquedas ali e um ano quer fazer uma maratona, né? O corpo não tá pronto. Então, como a gente se preparar para isso, né? Se prevenir dessas possíveis lesões que podem surgir? E até completando o Thiago antes desses comentários, que assim, a lesão, a gente sabe, é multifatorial. Tem muita gente que machuca e fala, a corrida machucou. Pode ser vários outros fatores ao redor que junto com o esporte ocasionou lesão. Fala, o próprio sono, que hoje a gente sabe muito a importância do sono, alimentação, então até estresa. Então, a gente fala, você machucou, será que foi por causa disso? Então, a gente tenta hoje pegar esse conjunto todo e avaliar o que pode ter trago essa lesão. E principalmente o que eu vejo hoje em mulheres, eu gosto muito de treinar mulheres, eu sempre tive bons resultados treinando mulheres, sempre dei muito certo isso também, que eu vejo que a dificuldade que tem em treinamento com mulher é a mulher alimentar, que principalmente as mulheres já são magras, elas têm medo de comer, com medo de engordar, treinando horas e horas no dia. E o homem, o que eu percebo muito no homem, é o bendito quadril fraco, que nós homens, a gente nunca foi de malhar quadril, fazer glúteo médio, glúteo mágico, a gente fica ali, não vai na academia fazer glúteo, mas eu falei, o cara quer correr, o cara quer fazer esse esporte, se ele não tiver o glúteo forte, a bunda forte, ele vai ter essas lesões todas para baixo, tem hora que é por causa do próprio desequilíbrio que ele tem aqui em cima, e ele acha que tem que ficar lá fortalecendo panturrilha, quadrilha, e tem o problema que está todo no quadril. Exatamente isso. Então é isso aí, em termos dessas lesões, o que vocês, hoje vocês estão mais assim, recomendando, de quando vocês pegam algum caso, de fazer esse check-up, todas essas avaliações, e o que que seriam os próximos caminhos para evitar, né, futuras lesões? Eu vejo assim, que o principal papel é, na verdade, estar com vocês, né, então assim, o controle de carga é a atividade preventiva primordial, então assim, escutar o treinador é fundamental, quem está fazendo algo com uma expectativa real, ou ultrapassando o que o treinador propôs, está mais vulnerável à lesão, isso não tem dúvida nenhuma, né, e o que você falou que eu acho interessantíssimo, e isso é batata, assim, chegou no consultório, falou, nunca fiz esporte na vida, decidi fazer 5 Ironmans 73 esse ano, vai dar errado, ou nunca fiz uma maratona e decidi fazer 3 nesse mesmo ano e corra 6 meses, vai dar errado, né, então eu sei que, apesar de vocês fazerem esse aconselhamento, a coisa acaba chegando na gente lá, é, eu sabia que ia dar errado e realmente deu errado, e eu estou aqui. É porque a gente até já abordou isso, a gente fala, a gente está lidando com adultos, né, você faz o seu papel, olha, eu não acho que é o momento, mas Thiago, a decidião é sua, cara, se você quer fazer, nós vamos colocar, cara, talvez o caminho ideal é fazer isso, isso e isso, não, mas eu quero, vou assumir o risco, então beleza, assim, muitas vezes é o que você falou, a gente já sabe, claro que não é uma ciência exata, né, lógico, mas a gente acredita e tem uma tendência do caminho que vai acontecer, velho, às vezes é o cara que não vai dar conta mesmo, o cara não está pronto para isso, mas isso aí é mais comum do que imagina, eu quero fazer um Ironman, tá, você sabe nadar? Não, você tem uma bicicleta? Não, não, mas eu já estou escrito e é daqui a três meses, né, e aí, mágica, né, vamos fazer uma mágica, exatamente, porque a sobrecarga, tanto do aluno, quanto principalmente dele inventar um treino a mais, ou ele sobrecarregar de fazer a prova a mais e ele não fortalecer, isso é as principais causas de lesão, não tem jeito, né, e o corpo não está preparado, né, eu particularmente, antes de entrar para o triatlon também, era 15 quilos mais gordo, achava que podia fazer tudo, só corria, e aí não fazia nada direito, e aí você começa a ver que se você faz a coisa direito, segue, dá certo, mas é tudo um passo, né, um de cada vez, né, não dá para você pular a etapa, né. E eu acho que isso que você falou é importante, eu tento fazer uma educação também com a pessoa que está em vista de uma lesão, dela fazer um auto-reconhecimento, porque assim, eu vou colocar um termo da canelite, e mais do que tudo, talvez seja a lesão na corrida mais multifatorial que tem, cara, pô não, cara, essa é minha décima maratona, eu nunca tive lesão, eu já corri muito mais rápido, eu já corri muito mais forte, eu já fiz muito mais volume, por que agora, né, e eu convido a pessoa a fazer uma auto-reflexão no seguinte sentido, olha, amigão, nós temos uma lesão aqui que é multifatorial, que envolve seu sono, sua alimentação, seu estado emocional, sua carga, seu padrão biomecânico, seu tênis, e etc, e vamos tentar entender no seu dia a dia qual o fator que dessa vez foi primordial, o cara, pô, realmente estou vivendo uma fase na minha família que está difícil, estou dormindo pouco, estou com um filho pequeno, e etc, meus longos estavam sendo depois de uma sexta que eu sempre estaria à noite, então o cara começa a identificar, é, talvez agora eu tenha, apesar de eu ter corrido menos do que anteriormente, eu fiz escolhas que não foram tão inteligentes para eu colocar meu corpo sob mais estresse, isso faz diferença no final da conta, isso vai se somando ali para o cara, ao longo da periodização, chegar e falar, é, agora virou a chavinha e ele teve uma lesão, perfeito. E até você, Tiago, que veio de futebol, né, foi muito tempo médica e do grande clube aqui de Belo Horizonte, principalmente como que, tem hora que a gente vê assim, alguns detalhes, a gente fala, milagres da medicina, né, que volta os jogadores a jogar, assim, num período que você fala assim, que isso, como é que o jogador já voltou de um tiramento ou até de uma prova de fratura, que hoje também essas lesões, principalmente fratura, pubalgia, futebol e corrida, hoje vivem muito com isso, né, e como que no futebol a medicina também faz tanta coisa assim, né, de colocar o cara pra jogar o mais rápido possível, né. Acaba que, nesse contexto, né, eu acho que isso é importante, fala, fala isso aí que é bacana. Por que que acontece? A gente tá tratando, a maioria das vezes, o atleta amador, né, que tem todo o estresse por fora. O atleta de alta performance, ele tá só treinando ali, é lógico, ele tem uma recuperação mais rápida, mas ele tem um cuidado pra poder continuar e, no caso de uma fratura mesmo, às vezes ele prefere adiar um jogo, agora o atleta amador não, ele tem um objetivo dele a curto prazo, é a maratona, é tal prova, ele vai fazer. E o atleta tem um descanso, tem um repouso, que muitas vezes o amador não tem. A gente, teoricamente, você conversa com a maioria do pessoal, corre ali cedo porque tem que trabalhar até a hora, tem família, mal, mal alimento, toma café, já vai trabalhar. O atleta não, tem a hora dele comer, a hora dele fortalecer, tem tudo controlado. E aí, dessa forma, acho que fica um pouco mais fácil. Sem dúvida. E eu acho que... Ele vive de recurso. Recurso, exatamente. O que vocês falam e a gente ratifica é que descansar é treinar. O descanso é muito importante. E no futebol, pelo contexto financeiro que se promove para o futebol, o acesso a recursos de recovery e que favorecem esse descanso ativo é muito importante. Isso faz diferença no final das contas. até um atleta que eu admiro como atleta, não pelo time que ele é, mas que é o Hulk que a gente tem aqui e acaba convivendo e vendo ele, cara, ele é um puto atleta. Por quê? O cara tem em casa e direto e posta e se faz. Toma cuidado com a alimentação, toma cuidado com o mundial, com as peras e se treinando, banheira de gelo. a idade, talvez para o futebol já é uma idade avançada. Exato. O cara não sei se está lá com 37, 38 anos e jogando no altíssimo nível justamente por causa de 50. Enquanto isso, você vê, às vezes, atleta de 30, 32 anos, o cara já está aposentando porque não aguenta. O joelho todo estourado, não sei quantas cirurgias, exatamente. É o cara se cuidar. Exato. Mas principalmente que eu vejo se eu que já estou, sou mais velho aqui, já tenho um caminho longo. O que eu lembro? Na época que eu comecei a correr uns 20 anos atrás, principalmente fratura por estresse, parecia que tinha uma regra, qualquer fratura, era 12, semana, 16, sem fazer esporte. E hoje eu vejo assim, mudou muito, tem hora que é 12, tem hora que é 16, mas tem hora que é 8. Hoje é muito mais assim, o que eu vejo que mudou muito nos anos da medicina é isso aí. Hoje também, até para o atleta amador, por mais que ele tenha uma vida mais difícil de tratar mesmo qual de trabalho, família e outros afazeres, a medicina está conseguindo também voltar ele para o jogo muito mais rápido, para a corrida, para o triatlo. Entendendo coisas que talvez otimizam esse processo. Então uma coisa que não tinha muito acessibilidade no passado para isso é fazer uma ressonância magnética e estratificar. Nem toda fratura por estresse é a mesma, a gente tem 4 graus diferentes que isso pode acontecer e que determinam tempos diferentes. A gente tem terapia por ondas de choque que pode influenciar na consolidação dessa possível fratura. A gente tem possibilidade de otimização de níveis de vitamina D, investigação de causas hormonais que possam estar acontecendo. A gente estava até comentando antes dessa febre de uso hormonal, para hipertrofia, hormônios masculinos e derivados de hormônios masculinos, como que isso influencia diretamente nessa qualidade de óssea e recuperação. Principalmente para performar no esporte, hoje está loucura isso aí. E o que eu falo com as pessoas que veem isso do consultório, eu falo, hormônio masculino talvez faça algum sentido no contexto do halterofilismo, vai fazer um sentido no contexto da estética, mas se você está buscando esporte, saúde, performance, endurance, seu caminho não é fazer uso desse tipo de substância. Infelizmente, hoje, o negócio está feio, que a gente fala, faz um dope, tomara que não pegue trans, mas faz um dope aí que eu acredito que muitos atletas amadores vão cair. E alguns que nem têm ideia, porque faz uso, tem muita coisa hoje que a gente nem imagina, mas é dope. Principalmente quem não tem esse acompanhamento de listar de remédio, a própria Neusaldina mesmo, se você tomar uma prós de uma competição e fizer um dope, ela tem substâncias que vai usar lá no dope. E a gente até abordar, a gente até nem colocou aqui, mas eu acho que às vezes é importante até pelo assunto, essa questão aí de tratamentos hormonais que o pessoal tem feito, muitas vezes é buscando aquele resultado a curto prazo, mas até é bom a gente falar com o pessoal o que isso pode acarretar talvez num futuro, do ponto de vista não só de lesões físicas, mas para o organismo mesmo da pessoa, o que um tratamento em excesso, uma coisa que às vezes não precisava, a longo prazo, pode vir a acarretar? Será que na hora que o cara entender isso vale a pena um troféu ali em seis meses, um índice, um tempo e depois daqui a X anos ter um problema grave de saúde? Vocês podem falar um pouco disso aí para a turma e ficar atenta nisso? Eles pensam a curto prazo, que é o resultado, mas uma insuficiência hepática, uma insuficiência renal que a pessoa pode ter vai pagar o resto da vida, ter uma função renal principalmente hepática muito ruim, pode chegar ao óbito, o cara vai ter uma insuficiência hepática, não vai fazer nenhum... acaba com a pessoa, a vida fica muito pior, né? E depois que ele para de tomar hormônio também vai ter toda a perda, né? Vai ganhar peso, vai ter esse sobrepeso, no geral já piora muito e a longo prazo ele pode ter essas lesões que são irreversíveis, né? E uma coisa que é muito comum nesse meio e eu tento bater na tecla com as pessoas que tomam isso, o cara fala assim, não, mas eu tomo só um pouquinho, não, mas eu tomo só o comprimido, eu não passo injeção. Então, assim, isso é, assim, para quem faz medicina séria, endocrinologista, cardiologista, assim, não existe dose segura para uso hormonal no contexto do esporte. Então, assim, esse uso é completamente off-label, não é recomendado pelas sociedades médicas mais sérias e para a gente que está no hospital, convive com essas complicações, a gente vê pessoas realmente chegando em contextos dramáticos, né? Com essas doenças igual que o Paulinho falou, Doenças renais, doenças hepáticas, mas doenças do coração também, cardíacas, infartos, né? Em pessoas jovens, a primeira coisa que tem que se pensar é o uso de hormônios e derivados. Pois é, a gente vê as vezes que eu venho aí atletas com 30 e poucos anos infartando, você fala assim, o atleta é super saudável. Fica assim, comum não, mas a gente está tendo um grande, vários casos aí, principalmente por um de coração, de atleta, assim, você acha que isso também tem a ver com o Covid? O Covid fez uma mudança total nesse mundo da medicina também, em relação até essas lesões cardíacas ou outras lesões também, até as lesões ortopédicas. Comprovadamente é difícil, os estudos mostram, mas você vê no dia a dia mesmo, porque muita pessoa jovem que não tinha nada sem o uso de qualquer hormônio e ter sintomas cardíacos, ter morte súbita, ter arritmia, que antes não era tão comum. O uso de vacina é questionável, mas pode ter sido um dos fatores, porque antes da pandemia não era tão comum isso acontecer, então tem alguma coisa. Eu sou paciente do Marconi Gomes, vocês conhecem, um cardiologista fantástico aqui da cidade, da Sportif, e eu tive esse contexto de investigação minha, eu voltei do Iron Man do Havaí em crise hipertensiva e uma das hipóteses dele foi eu ter tido uma condição cardiológica para ter tido isso relacionado a Covid, porque eu tive já Covid três vezes, então eu passei bastante. Exatamente, eu tive músculo fantástico para poder investigar, então assim, a Covid durante aquele ápice da pandemia foi causa de afastamento de vários atletas meus no cruzeiro por causa de miocardiopatia, e miocardite relacionada a Covid. Então assim, foi realmente uma coisa que foi muito difícil para o ortopedista e para o cardiologista do esporte lidar, porque o diagnóstico era difícil, a coisa estava começando, a população era jovem, como retornar essa pessoa para o esporte, então sem dúvida é um contexto muito diferente ainda em estudo e em evolução. A própria Claudinha, você é o médico dela inclusive, não é o Tiago? Ela teve Covid, teve a miocardite logo em seguida, que também se veio no silêncio, mas a gente tem um amigo cardiologista que é irmão nosso, ele falou, Claudinha, agora vai investigar esse coração, vai investigar o setor da pós-Covid, que aí que ela fez e viu que estava com o miocardite, mas zero sintoma. E assim, na época um caso muito preocupante até pela medicina, o médico mesmo falou que você não pode fazer nada, quando ele liberou ela para nadar, ele falou, eu te libero para nadar, mas o Theo tem que nadar com você, você não pode ficar na piscina sozinho, então aí você imagina, pessoa de 40 e poucos, a vida inteira atleta, com todas as conquistas que ela teve, na natação, quando ela foi jovem, na corrida, no triatlo, e receber isso aí de uma notícia dessa do médico. E com certeza ela conseguiu superar isso aí da parte do coração e ela conviveu nesses anos agora, esses dois últimos anos com muita lesão de fratura mesmo, de quadril, somente o fêmur. Ela teve duas ou três lesões seguidas no fêmur. E coisa assim, voltando a treinar a pouco volume, de repente, o negócio deu, o negócio dá só uma edema, mas esse edema ela não consegue voltar a correr. Porque a última lesão dela foi esse edema no fêmur, que deve ter umas 13 semanas. que teoricamente com o diagnóstico era para voltar a correr bem antes. E ela voltou bem depois e ainda está assim, equilibrando essa dor com evolução ou não e voltar ao esporte. Então, ainda é muito isso aí, do Covid, então eu não sei se vocês estão tendo muito caso disso aí também na parte da ortopédia de pós-Covid e a gente tendo sequências de lesão. A gente teve isso um pouquinho no início, naquela época que as pessoas estavam muito pós-Covid, essa suspeita era uma suspeita que passava na cabeça de todo mundo. Na medicina a gente precisa trabalhar com dados. E a gente fala muito de futebol porque o futebol envolve dinheiro e obviamente que envolve muito estudo. E é mais fácil, você tem aquele negócio fechado ali para você estudar. Aquele grupo. Então, os estudos da UEFA Champions League, que todos os atletas da UEFA, óbvio que a gente faz isso em certo contexto dentro do Brasil pela CBF, etc, mas no UEFA isso é muito rígido e muito bem estudado. Todas as lesões são documentadas ao longo da temporada e isso é publicado publicamente para quem quiser ter acesso. E eles fizeram uma correlação muito direta com o aumento de lesões músculo-esquelétricas nos atletas pós-Covid. Então, assim, não é só uma suposição, isso realmente ocorreu de forma documentada e o Campeonato Europeu conseguiu documentar isso de maneira muito precisa. E teve mais algum esporte que surgiu algum estudo em cima de pós-Covid, alguma predominância de alguma lesão? É um pouco da ausência de dado que a gente tem, né? Então, assim, hoje, por exemplo, estudo com corredores ou com ciclistas ou com nadadores, etc, a gente fica se espelhando muito em outros esportes porque é difícil achar estudos grandes com N, que é o número de participantes de estudos, com relevância para a gente poder tomar decisões tão embasadas igual a gente tem no futebol, né? Em contexto nacional, então, nem se fala, a gente praticamente não tem dado nenhum acerca desses tipos de esporte, o que a gente tem um pouquinho é futebol e mesmo assim engatinhando em relação ao que a gente tem lá fora. Boa. Tiago, uma vez a gente até, antes da gente até mudar um pouquinho o tema aqui, mas eu acho que é até bem pertinente, assim, acredito que vai nessa linha, acredito que não devam ter muitos dados, uma vez eu até te perguntei isso, às vezes eu converso muito com a Vitória, a gente observa hoje muitos corredores treinando com os tênis de placa e de um certo tempo a gente, no dia a dia, começou a observar que muitos começaram a ter mais lesões também, panturrilha, talvez não tenha estudos ainda assim, para a gente falar assim, afirmar, mas vocês acreditam que possa existir algum tipo de correlação com o uso excessivo, vamos dizer assim, do tênis de placa no dia a dia de treinos e provas com aumento de lesões ou não, é tipo uma coincidência, o que vocês acham? Quer comentar? Eu vou nessa. Pode falar, mas o que eu vejo é que muita gente, não até o Tiago vai falar mais cientificamente, mas o que a gente vê muito é que a pessoa começa a querer usar o tênis de placa e biomecanicamente até o peso da pessoa não vai ajudar tanto, entendeu? E aí ele sobrecarrega mais, por isso pode ter mais lesão, mas da parte de meme inferior eu já vi mais. Eu sou alucinado com esse tema, porque esse é um tema importante, né? E essa é a dúvida... É o do momento. O negócio que o tênis de placa propulsão é fora da curva. Exato, exato. Isso é uma coisa de apelo muito grande, né? Tem gente que vai em São Paulo, lá no Juan Ennis para ajudar a escolher o tênis, né? Isso. Só que a primeira coisa que eu falo com as pessoas é, assim, um, mano, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa que é muito comercial. Tudo que é muito comercial a gente vai ter informações que não são verdadeiras. O marketing é muito grande, né? É muito mais marketing tem hora, né? Sem dúvida. E que vão levar a gente a tomar decisões e dar orientações que não são baseadas em ciência e são muito influenciadas pelo viés financeiro, né? Dois, não tem nenhum interesse da indústria de associar a tênis de placa com lesão. Então, assim, não esperemos estudos que vão tentar fazer essa comprovação. E os centros que fazem estudo de tênis com lesão de maneira independente não passa nem de 10% do que a gente tem de estudos em avaliação. Dito isso, ainda tem mais uma coisa que a gente chama de fator confundidor quando a gente vai fazer uma análise. Os tênis de placa normalmente são os tênis das marcas que são os tênis chamados de super tênis, né? Eles têm várias outras coisas além da placa de carbono que diferenciam aqueles tênis dos outros. Então, eles têm espumas mais macias, mais responsivas, normalmente eles têm o ístimo menor, eles conseguem dar um formato e uma anatomia do tênis para trazer mais propulsividade para o corredor, né? E esses fatores não podem ser desconsiderados quando a gente está avaliando ah, é a placa ou são todas aquelas características do tênis que estão conferindo aquela possibilidade maior de lesão ou não. Mas, no final das contas, a luz da evidência que a gente tem hoje científica é a placa de carbono não está associada a aumento de lesão. O que a gente pode falar é isso que a evidência científica, ela aumenta a performance. Principalmente para aqueles corredores rápidos e que vão fazer treinos rápidos. e isso está provado assim, isso foi lá desde que a Nike inventou o primeiro Vaporfly, né? O Next% falando da porcentagem da vantagem biomecânica. Quanto você ganha, né? Exato, exato. Que ia ganhar. Mas essa associação de lesão apesar de ser apontada e ter vários estudos que podem fazer alguma associação leve não tem nada comprovado. Então, isso não é uma coisa de você bater, não. Tira o seu tênis de placa que ele que te causou a lesão. Não, ainda não. Então, pode continuar correndo com o seu tênis de placa lá, sossegado. E eu penso até em duas coisas a mais. Primeiro, é muito recente, né? Que a gente precisa também até de um período maior de adaptação. E assim, segundo o que eu vejo principalmente no tênis de placa, eu acredito que no futuro vai só ter tênis de placa? Quando você faz um treino com mais volume, com tênis de placa e um tênis comum, é assim, não só a performance, como a recuperação, você sente um pós-treino você usando um tênis ou outro. O de placa, sim, parece que eu não corri. É. Em termos de sensação muscular pós-treino de um tênis comum. Então, é assim, eu, minha opinião, eu acredito que o futuro vai tender, principalmente para a corrida, praticamente vai ser só mais tênis com essas tecnologias. Até por esses, eu acho que vai ter muito mais coisa positiva do que negativa. Pelo menos assim, eu penso, não sei vocês também se acham que vai tender para isso aí. Mas eu acho que vai tender para o futuro só ter tênis de placa, tanto para treino como para competição. E vai ter essas tecnologias, um pouquinho mais de... Estabilidade. É, para você ganhar mais um pouco, um tênis X, o outro menos. Então, é igual o que já tem hoje, tem algumas placas que você sente mais, outras menos. Até entre as marcas, você testar algumas marcas, você sente uma diferença de um tênis para o outro. Isso também vai muito também daquele negócio, né? Você põe um Kipichou com o tênis da Nike, você põe ele com outro tênis, 80% abaixo do outro tênis melhor. Só pelo resultado. Apesar que o Kipichou já está aí. Assim, o melhor atleta do mundo e já está numa fase hoje que a gente já está vendo que competir com essa geração mais nova aí está difícil. Mas até essa geração que está vindo aí, eu acredito que também vai muito isso aí, do comercial, do marketing, que faz muito isso aí. E a Nike, eu acho que no início soube fazer isso muito bem. Então, por isso que os tênis dela, da Nike, deram esse boom maior. Sim. Mas hoje tem várias outras marcas que estão competindo também em termos de tecnologia e em termos de resultado. Sem dúvida. e a gente vai vendo que as pessoas vão tendo preferências diferentes em relação a isso. E só para deixar um parênteses, porque parece que não, essa história é conversa de indústria, não tem nada médico sobre isso, mas não é tão assim. Então, escolha de tênis pode ter orientação médica e fisioterapêutica conforme indicação, principalmente para pessoas que têm possíveis problemas ou possíveis lesões ou possíveis dores. Então, um cara que está bem, que corre, que se adapta, que se sente bem com o tênis, que está performando bem nas provas, ele não precisa de aconselhamento médico para escolher o tênis dele. Mas eu vou dar um outro contexto, do outro lado. Um cara que é mais pesado, que está começando a correr, que tem o pé plano, que tem um déficit muscular, ele pode se beneficiar de um aconselhamento médico para escolher um tênis. Então, por exemplo, esse cara com o pé plano mais pesado, ele pode se beneficiar de um tênis de maior estabilidade, que vai ter uma espuma que não é tão frouxa, vai controlar a pronação dele na segunda fase da corrida e vai evitar que ele possa ter algumas dores associadas a isso. Tipo, dor na região interna do tornozeiro, no ligamento deltóide, tipo canelite, tipo fratura por estresse. Então, algumas adaptações, tem respaldo médico para ser feita. Até o próprio tênis sem placa, eu mesmo aconselho. O atleta está usando o tênis, está bem, não tem problema de lesão nem nada, tem gente que fica assim, ah, queria trocar o tênis. Eu tenho a hora que eu falo, não, mantém esse tênis, está dando certo. Para que você vai trocar o que está dando certo? Porque muita gente começa a ver, ah, não, mas ele está com aquele outro tênis, ah, ele está correndo isso, assim, ou fazendo isso. Tem comparação, né? Eu vejo assim, está confortável, está dando certo, mantém esse tênis, não tem porquê ficar... Ah, pode até experimentar, mas mantém o que você está no seu plano vencedor aí, né? É isso aí, plano A. Principalmente para a prova, né? Então, inventar a moda, né? Exatamente. E agora falando um pouquinho, assim, dessa questão, né? Que é um assunto que o atleta adora falar, o overtraining. Ah, estou com overtraining, estou com overtraining, assim, do ponto de vista médico, assim, qual que é o impacto, né? A gente sabe, o treinamento excessivo, a falta de descanso, são fatores que podem contribuir para isso. Então, assim, como que a gente pode alertar esses alunos, esses atletas, as sinais de possíveis overtraining, como evitar, né? Talvez vai seguir ali um pouco a mesma linha, claro, da lesão, mas o overtraining, ele abre muito mais, né? Além da lesão física, digamos assim, vai para outros tipos de fatores. Então, como que a gente pode orientar o aluno nesse sentido? Assim, ó, ligou um alerta aí, fica atento. Como que... Principalmente quando ele começa a treinar e vê que a frequência cardíaca mesmo está ficando mais alta, a fadiga que ele está depois do treino não é a mesma de sempre, entendeu? Porque tem a fadiga muscular normal, uma dor, mas quando a fadiga é constante, passa um dia, está mais tempo, e toda vez que ele está treinando a frequência cardíaca está ficando um pouco mais aumentada, isso aí é um sinal. saudável, você fez Fortaleza, não sei se você viu a frequência, né? De pessoas que foram lá no posto médico por causa de hipertermia, né? E que é uma coisa... São vários, né? São vários. Pode ser uma coisa que pode chegar num contexto mais grave, né? Não só de ter que parar de treinar, mas realmente ter problema de saúde com aquela condição que ele está indo, né? Então, assim, o corpo da gente definitivamente não é uma máquina, ele dá sinais de que ele está fundindo aquele motor ali, que ele precisa de descanso, né? E ele vai avisando, né? Exatamente. O que a gente percebe é a grande dificuldade justamente esse aluno, ele entendeu o que são esses sinais. Porque, igual eu até falo, a gente nadou muitos anos, você acaba aprendendo a identificar o que é uma dor do dia a dia do treino, né? A gente foi nadador, você treinava às vezes duas sessões no dia, você sabe, pô, estou acostumado com dor. Mas o cara, muitas vezes, a má dor, ele não sabe. Então, às vezes, ele está ali, ah, começou a doer um pouquinho, tipo, ah, sei lá, começou a dar um tetozinho preto, mas eu achei que dava. E aí é o cara que vai apagar ali na frente. Exato. O cara, muitas vezes, ele não tem esse feeling, vamos dizer assim, de perceber o que é um sinal, né? Eu não sei se existe sinais, por exemplo, claro, Paulinho deu o exemplo ali, uma frequência cardíaca mais elevada, mas não sei, talvez assim, um cansaço excessivo, dormir mal, acordar insônia, por exemplo, né? Não sei. perda de concentração, corpo mental, dorme no ar. São os sinais que o corpo está te dando um alerta, ó. Exato. E hoje a gente tem, até os próprios anéis, os próprios relógios, hoje, você consegue ter alguns dados aí que... É muito bom. Você consegue monitorar até isso aí. Eu gosto muito também, eu gosto de dados, de acompanhar, não sou bitolado assim, ah, se amanhã eu acordei, está um pouquinho pior, não fica assim, neurado, não acabou, estou com ver treino, eu estou não sei o quê. Eu gosto de ver dados e acompanhar, ah, um dia está ruim, o outro dia está ruim, mas um ruim, eu falo, opa, tem alguma coisa que eu tenho que ir, ou dar uma descansada, ou então procurar conversar com algum médico, que está na hora. Então, eu vejo assim, hoje a gente tem muita coisa, até de fácil, até aplicativo de celular que a gente coloca o dedo lá, ele mede a sua frequência cardíaca, você consegue monitorar em termos de exercício, em termos de recuperação. No contexto da alta performance, a gente tem maneira objetiva de fazer isso, né? Então, tem dois parâmetros do dia a dia de exames que a gente faz para monitorar overtraining, que é a termografia, que é a câmera de temperatura, que mostra o tanto que o calor está se acumulando em grupos musculares específicos, e a dosagem de CK, que é creatinofosfoquinose, que é um produto da degradação muscular. Então, esses são dois parâmetros objetivos que no esporte de alta performance, a gente usa para determinar se um atleta vai fazer um treino específico ou não, e uma prova específica ou não, né? Então, lá no cruzeiro, para a gente vetar um atleta que estava com uma dor específica para um jogo, a gente levava em consideração os parâmetros de CK, os parâmetros de termografia, a queixa do atleta, esses sinais subjetivos, frequência cardíaca, e fazemos veto do atleta se ele estivesse em condições próximas ao overtraining. A termografia é um pouco mais difícil de fazer, né? Mas a CK, até você consegue fazer. mas para o atleta amador você dosar isso sempre é mais difícil, mas é um sinal, né? Hoje o próprio HRV que a gente consegue, é muito fácil você acompanhar isso aí, ver uma linha lá e seguir essa linha e ver quanto está oscilando ou não. Eu mexi uns problemas de intestino 15 dias atrás, como é que os dados despenca total e você vê, aí logo em seguida vê, tive uma diarreia muito ruim em 3 dias aí que você vê que o corpo vem e te dá um aviso. A gente consegue dar essa monitorada até o próprio atleta, ele consegue acompanhar isso aí hoje mais e até evitar, tem hora, de fazer uns planos diferentes para evitar que piore, né? Boa. E aqui, nós já estamos ali quase chegando ao final, vamos falar da parte boa, né? A gente está falando da hora de voltar, né? Pô, chegou a hora de voltar, né? Vamos falar um pouco assim da recuperação pós-lesões. Claro que cada lesão tem seu tempo, né? Mas quando é o momento certo, né? Assim, quais as reivindicações, né? Que vocês médicos passam para evitar que daqui a duas semanas o cara volte lá com o mesmo tipo de dor e até já emendando no outro assunto o tanto que o fator psicológico também pode ajudar nesse processo de recuperação? Não só tratamentos, né? Convencionais, a própria medicina, mas a parte mental, como que ela ajuda também nesse processo de retorno às atividades? Quer começar aí, Paulinho? Então, a parte mental é o mais importante, mas tem que estar com o mental forte e não ter essa... O que mais acontece é que a gente falou, é urgência, né? Quando ele está com o mental forte e ele volta, tem que ser progressivo, obviamente, né? Isso é óbvio. Mas o que a gente orienta é sempre voltar com os treinos um pouco mais, principalmente corrida. Se a gente faz um treino que a gente consegue fazer o intervalado voltando à corrida com a caminhada um tempo menor, menos vezes na semana, isso ajuda e ter o acompanhamento com o fisioterapeuta que esteja acompanhando, fazendo fortalecimento e até o acompanhamento médico. Por que que acontece? Quando o atleta fica bom, ele só vem em você até o dia que ele está bom, depois ele nunca mais aparece. E aí você não tem esse parâmetro, entendeu? Porque todo mundo hoje em dia, quando eu avalio, eu falo, pô, me dá o feedback como é que foi o treino. Até não como vocês sempre fazem, mas a gente sabendo que às vezes o paciente tem um desconforto que sendo menor, dá para você mudar alguma coisa, pô, não tive desconforto nenhum. Então, você pode até aumentar o volume. E aí tem que ser gradativo. E ter uma cabeça boa, por exemplo, a pessoa entendendo que tal prova, infelizmente, ela não vai fazer e pensar lá na frente que teve alguns, até uns alunos nossos lá da TEL mesmo, que foi isso. Teve uma lesão, por exemplo, não ia fazer uma prova que era a prova que ele queria, no ano seguinte fez uma prova muito maior, entendeu? Uma coisa que era duas vezes maior do que ele poderia ter feito agora. Entender esse prazo, mas tem que ter o mental. E aí você tendo essa consciência e voltando ao gradativo, é importante, né? E as outras medidas que a gente faz, né? Medindo também nesse meio-tempo, na recuperação, é o que o Thiago falou, né? Onda de choque ajuda demais, por exemplo, em uma fratura e um tempo menor que ele fica recuperado, essa recuperação é bem mais tranquila, né? E eu sou fã de trabalhar esse aspecto mental também, sei que o TEL também é o picólogo do TEL. Adoro, adoro, adoro. Eu vejo que é o futuro do mundo, é a gente entender mais essa parte emocional nossa, e a gente saber tentar, principalmente, o que a gente consegue controlar, a gente controlar, né? E mesmo que a gente consegue, a gente controla. É isso. Eu sempre que eu pego alguém que está mais ansioso com a lesão, eu falo uma frase que eu gosto muito do Conor McGregor, que ele fala que an injury is not a process of recovery, is a process of discovery. Ou seja, uma lesão não é um processo de recuperação, é um processo de descoberta. Que é quando o atleta vai parar e falar assim, opa, o que que deu errado? Como é que eu vou sair dessa e voltar melhor, né? E pra quem se interessar sobre o tema, veja o documentário da Simone Biles no Netflix, né? Esse documentário é uma aula, né? É uma aula de tudo, né? De mente, de esporte, de performar. Exato. E a coisa disso, né? De trabalhar a parte mental é de entender que a parte física ela não vai se recuperar sozinha, de que não existe tempo mágico, né? Esses tempos mágicos você falou, ah, era 12, é 8 semanas, etc. Isso pode ser individualizado pra cada pessoa dentro do seu contexto e seguir muito parâmetro funcional, né? E por isso que é extremamente relevante num processo de lesão valorizar o trabalho do fisioterapeuta nesse sentido. Porque ele vai fazer um trabalho, talvez, ali, suportivo no início pra, tô falando de lesões gerais, né? Pra melhorar a dor, melhorar a função, acalmar aquele processo inflamatório inicial, mas depois ele vai fazer todo o retrabalho de colocar aquele atleta de volta pro jogo, de volta pra performance. Só que esse não é um trabalho. Beleza, passou as 8 semanas, pode correr agora na Lagoa Seca, tá? Não. É um processo que dentro da fisioterapia ele vai fazer skip, vai acelerar, vai desacelerar, vai fortalecer a musculatura, vai testar na esteira, vai progredir o volume com calma e vai seguir parâmetros específicos pra poder ir pra Lagoa Seca e aí voltar a correr, né? E até alguns níveis de, pessoal, voltando fratura por estrela, tem alguns níveis que tá até hoje o tratamento ele continua até a própria corrida, dependendo do nível da fratura. Consegue até fazer pra continuar na modalidade que tem hora que pode ser até melhor pra recuperação e fazendo o tratamento paralelo com a medicina e principalmente o João da Choque também é... Sem dúvida. Que a pior coisa que eu vejo da medicina é assim, eu, é a tal da ressonância, né? Fazer ressonância eu faço, não, que vê coisa demais. Eu acho que eu precisava mostrar tanta coisa. Digo ressonância. que você pode saber. E ela assusta demais. E a hora que você pega que você já leu, você já até assusta, já chega no médico assim, não, olha o resultado. Aí o médico te pergunta com isso, calma, não é assim não. Ele te manda aquele relatório, ai, curte, pelo amor de Deus, olha ali o que tá escrito. Que é tanto de nome, que é tanto de coisa. Ela fala assim, eu acho que eu não vou nem andar, eu tenho que ter a minha perna quebrar. Era pra gente temendo um pouquinho. Calma, deixa aqui, procura lá os meninos, eles vão explicar. hoje em dia, o famoso doutor Google, ele é bom e muitas vezes o cara vai, joga no Google lá e aí aparece aquele um milhão de coisa. Nossa, na ressonância saiu isso, eu botei no Google, é um ano sem fazer nada. Aí você fala assim, calma, vamos conversar, é o que você falou, já a medicina evoluiu muito. assim como qualquer área, existem linhas de trabalho, então vai ter talvez aquele médico que vai querer parar o cara e vou lá no Tiagão que ele não vai me parar, vai fazer um trabalho ali que eu vou continuar fazendo e vai dar resultado. Ou me parar, eu tenho que respeitar, para mesmo. Ou se ele me parar, eu vou ter que nunca mais apagar o celular dele. A pior coisa que a gente gosta é de ouvir isso, para. até a psicologia médica, os médicos, tem que ter essa psicologia de saber conversar isso aí com o atleta. Principalmente o atleta que gosta do dia a dia de tudo esporte. É muito difícil, eu que tinha artrose e coloquei a prótese, a coisa mais difícil para mim era ouvir, você não pode correr. Eu ainda tentei com a artrose correr, que eu acredito, até o meu caso acelerou muito. Mas assim, é muito difícil a gente deixar de fazer as coisas que a gente ama por causa de uma lesão. Claro. O que o paciente chega é tipo escutar isso, você não pode mais isso. Isso é muito ruim, é péssimo. E aí, o que acontece? Muitas vezes você modifica o esporte, por exemplo, no triatlo. Ele não pode correr, mas ele pode. No triatlo ele consegue, mas a corrida é que a dureza. A grande vantagem que eu vejo hoje é essa. O cara está sempre em movimento, ele não precisa necessariamente parar. Claro que ele para de correr, mas ele nada, ele pedala, ou ele corre nada e não pedala, e isso mantém o cara ali. Porque a corrida você acabou, pode correr. Vai para o Elipto, está a vida, a gente está louco. Show. Aqui, reta final, aí agora, olhando para a turma, uma mensagem que vocês deixam aí para o pessoal que está assistindo sobre essa questão toda que a gente discutiu, alertas, como prevenir, uma mensagem médica para a turma que assistiu até o final e a gente para absorver todo o conteúdo. Eu vou começar. Pessoal, então, não é para ficar com medo dos ortopedistas, antes de ortopedistas nós somos atletas também, mas eu acho que a mensagem para a gente deixar da turma do podcast é talvez desmistificar um pouco de que as coisas talvez sejam muito mágicas, que as coisas tenham respostas prontas e de que ir no médico ou ir no fisioterapeuta vai estar associado a abandonar o esporte. Pelo contrário, ortopedia esportiva, fisioterapia esportiva está aí, avançou muito nos últimos anos exatamente para manterem movimento, conceitos de mais movimento, menos de mobilização, de continuar fazendo o que gosta, igual você falou, Théo, e dando a verdadeira importância que isso faz nas nossas vidas, de completar verdadeiramente quem a gente é, que é estar com o esporte envolvido. Maravilha. É isso aí. O que acontece? O importante é saber mesmo, igual a gente mexendo com o esporte, o paciente, a pessoa não tem que parar, o aluno com o esporte, a cabeça fica muito melhor, então não é achar que qualquer problema isso vai ser, porque o ortopedista toda vez acha que já vai chegar proibindo e tudo, não vai proibir o esporte, então é ficar atento, só a prevenção é o mais importante, tendo qualquer sinal de alarme, é procurar um fisioterapeuta, é procurar um ortopedista e aí você consegue prevenir, o que a gente falou que o tempo inteiro, e você em movimento é muito melhor do que você parado, então a cabeça tá no boa, o corpo em movimento isso aí resolve. E é basicamente isso. Boa. Agradecer aí a presença dos nossos dois atletas médicos que a gente segue aí vocês como atletas anos e anos aí com a gente e com certeza nós vamos sempre contar com vocês aí nessa parte toda aí que aluno pergunta, ah não, vai lá no Thiago, vai lá no Paulinho, vai lá que ele se resolve. É isso aí. A gente só faz, vai lá que resolve. Show de bola. Parabéns aí, sucesso, agradecemos aí todo mundo. Obrigado. Vai ter o QR Code aí nosso, quem tiver interesse aí de saber mais e vamos junto aí que o importante hoje é o que o Thiago falou, corpo em movimento, coloque seu corpo em movimento, isso aí, atividade física é o melhor remédio do nosso dia a dia. Entendi. Valeu demais. Show. Esperem os próximos. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.